A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só. Bem, aí está. Não adianta mais nada. Eles publicaram a reportagem e as fotos. Eu sinto muito. Ah, parece que viramos atração. Disseram que vão publicar mais coisas. É, e mais fotos também. É apenas uma advertência não oficial. Se você escrever mais uma linha sobre desleixos no Departamento de Saúde, nós vamos ter de agir. E não me venha com aquela de liberdade de imprensa. Ora, Geller, não há necessidade de ficarmos brigando por causa disso. Nós queremos a mesma coisa. O bem-estar público. E talvez possamos bolar um jeito de fazer a sua cooperação e trazer vantagens. Eu já tenho meu plano de aposentadoria, Sr. Ará. Talvez você e seus chefes possam conseguir um pouco de publicidade nacional. Ninguém no Departamento quer ser citado neste parque. Você viu essas fotos? Um pouco de lixo? Queijos estragados? Se seus leitores não têm coisa melhor para se preocupar, nós temos. Pode nos procurar quando encontrar irregularidades de verdade. Larvas, baratas e sujeira. Aí nos envolveremos. Até lá, nos deixe fora disso. Ou irão ver a espécie de força que o Departamento de Saúde tem. Bom dia, Sr. Arnett. David, nós vamos ao mercado. Voltaremos daqui a pouco. É. A gente não demora, não. Tchau. Até logo. Está pronto? Eu nasci pronto. Você sabe, quando eu voltar a lutar, vou passar a me chamar El Cucaracho. Vamos lá, Charlie. Traga suas amiguinhas e vamos trabalhar. Vamos lá. Vai ficar uma beleza. Ajeite tudo bonitinho, Charlie. Pode deixar. Pode deixar. Você vai conseguir o que eles querem. Ótimo. Mas para lá também. Está lindo. Vou por aqui também. Dê uma olhada aqui. Me dá uma mão. Isso. Isso. Saiam, minhas meninas. Veja só. Olhe só para isso. Vamos, saiam, saiam. Veja só. Pegue-o. Pegue a câmera. Esse não vai dar mais trabalho. Senhor, me ajude aqui. Vai ficar uma maravilha, hein? Vamos dar o fora daqui. Vamos lá. Cuidado, o congelador. Cuidado, o congelador. Com licença, meninas. Eu vou dar uma voltinha. A CIDADE NO BRASIL